E aí galera, mais um vídeo pra vocês de Roblox Hoje eu vou jogar um parkourzinho que tem, né Eu entrei agora, né, hoje No jogo, né, faz um tempão que eu não entro, sabe Então se eu for jogar um pouquinho mal É por isso, tá Mas gente Eu acho que isso vai ser um... Eu vou parar de gravar vídeo, assim, de Roblox, tá Né Que hoje é dia 10, né Que tá sendo a gravação desse vídeo A partir de hoje Até o dia 30 Eu vou postar vídeo todo dia, tá Porque Daí, ó Eita, morri, né Daqui Desse dia, que é 10 Até fim de maio Vai ter vídeo todo dia Talvez No domingo não saia vídeo, né Que é o dia que eu Que eu vou fazer minhas tarefas, né Da escola, né Que eu tenho Principalmente todas É que eu vou tentar gravar, assim Dois vídeos por dia E posto um vídeo por dia só, né Todo dia E vai O bom Que agora eu vou voltar a gravar vídeo Porque Meu amigo também tá voltando, né Que é o Igor Azevedo Ele apareceu em bastante vídeo, né O canal dele também, né Que é o Igor Azevedo, né Se vocês vão lá no YouTube Tem Uma logozinho do Flamengo Deixa o like Se inscreve Pra ajudar o canal aí, tá Vou dar uma ajudadinha Caraca, tô jogando muito mal Esse parkour Meu Deus do céu Olha isso Cara, eu sou muito ruim No parkour Aqui Nossa Às vezes é chatinho Os negócios de robux Na frente Talvez Eu vou voltar A postar Vídeo de figurinha Que eu postava Não postava Mas sim Eu vou voltar a postar Figurinha Não voltar a postar, né Peraí que eu tô Tô prestando atenção No parkour Tô prestando atenção A atenção que eu falo Vou começar a postar, né Tô segurando aqui Porque Meu Deus do céu Cara, é muito fininho Esse negócio Roblox Ele é bem bugado Por causa Que é um jogo Que não é Pra poder Ter coisa pesada Assim Então é Às vezes Tipo assim O botão de andar Às vezes É um pouquinho ruim De mexer Sabe Então já é Uma coisa ruim Que eu acho Que eu acho Que tem chance De eu parar De gravar vídeo No roblox No roblox E a série Golfo mapa Ela vai tá Pausada por um tempo Né Cês já viram Porque meu amigo Tem que tá aqui E ele que tá Fazendo a série Junto comigo Né E As outras séries De Minecraft Que tá parada Eu vou Não vou desistir delas Eu vou parar De postar vídeo Nelas Né Eu vou ficar parada Assim Esse parkourzinho Tá Que eu tô fazendo Mas eu não tô falando Do parkour em si Por causa que Né Um parkour Que não tem o que falar É só um parkour De passar pelas coisinhas E entrando Nas Tá né Ah Esse aqui Acho que é facinho É facinho Esse daqui Nossa Nossa Ele é muito perto Um do outro Esse daqui Esse é o problema Então Não pode conseguir Pula 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 Aqui Chegamos Nossa Aquele cara lá da frente Se ele cair Ele desiste Ah não Cara Pô Desiste aí Porque Tem muito azar Se cair lá Nessa ponta Não O que é que eu vou cair Bem aqui no final Ela autoestima Ela é em cima Assim Agora que Ferra o bagulho Ai Ai Vai 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 Gente Não Ó Vamos falar agora De outra coisa Não vai ter Mais vídeo Com o face Cã Tão cedo Porque as Aqui Eu vou gravar mais vídeo No ps4 O ps4 vai dar uma parada Né Porque eu preciso de um fone Não é fácil Né Um fone Não é barato É Tipo um fone bom Assim né Aqueles foninhos Que tu compra Em qualquer lugar Que vem até em restaurante No lojinha Ele não Não é muito bom Pra gravar vídeo Eu já gravei um vídeo Com ele O som ficou horroroso Ficou bem Lagado Coisa assim Sabe Então não vai ter tão cedo Esse vídeo No ps4 Só vai ter sem som O vídeo Né Só vai ter sem som O vídeo Não vai Eu não vou postar Né Vocês tem que comentar Pra ver se vocês Querem que eu poste Tipo um jogo de vídeo De fortnite Mas sem som Porque Né Nossa Eu achei que podia pisar Que eu tinha sem querer Tinha pisado antes Que Eu acho que a pessoa Que criou esse parkour Ela não criou muito bem A hitbox Do negócio Não é um negócio Que eu não gosto Ela meio que criou Uns palitinhos Só pra mostrar Onde que tu não pode pisar É Meu vermelho Pisei no vermelho Que É o verde Verde Verme Não Bom Se for duas vezes verde Eu vou ficar estressado Tá Verde Amarelo Não Verde Não Verde Azul Vermelho Tá Quero que eu tô Tô esquecendo Tá Vermelho Aqui Aqui Azul Não Vermelho Também Meu Deus do céu É muito azar Caraca Meu Deus Complicado demais Lembrar Agora é só pular Pula 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 E gente Falando dos meus outros Agora vou falar de um outro Um assunto aleatório O meu canal Golfo Mapa Não Não Isso é a minha série O meu canal Que é junto com o meu amigo Matheus Também vai parar Tô nem as costas Junto com a série Golfo Mapa Porque O meio que a gente Se comunicava Assim Falando um com o outro Era o MET Que é uma plataforma Que era pra estudo E a gente tava usando Pra conversar E era só Daquela escola Sabe E eu perdi Minha conta Daquilo ali Entendeu Então daí Eu perdi A comunicação Com ele Só tenho Pelo whatsapp Do pai dele Ui Então Por isso Não vai ter Vídeo Tão cedo De Golfo Mapa Men no canal Matheus Golfo Tá Tá Chico Ele pulado errado Último vídeo Foi De Esponja Eu acho Eu acho Que foi Não lembro Muito bem Porque Alzheimer Demais E Eu tenho Mais um canal Que é o Cesar Golfo Que é Eu com o meu Outro amigo Eu Eu queria Esses canais Só para Assim Porque Meu objetivo É crescer Um dos três Crescer Para eu Divulgar Divulgar Meu canal Principal Que é Esse daqui Entendeu Para eu poder Crescer nesse E aquele canal Voltar Postar Com menos Frequência Porque eu Vou estar Focando Nesse canal Aqui Sabe Eu não vou No Mateus Golfo É um canal Que vai ficar Abandonado Com um Tempão Sabe É bem Vai ser bem Difícil Postar um Vídeo Talvez Um Tipo Um mês Assim Talvez Saia um Vídeo Talvez Talvez Tem que combinar Com o Mateus Que já apareceu Em várias séries De Minecraft Para poder participar Porque o canal É nós dois Juntos Se ele não aparecer Também não adianta Agora Eu vou falar Dessa fase Aqui Gente Ela Eu não consegui Passar ela Eu tinha passado Uma hora Nela Porque Essa parte Aqui não passa Se você Não ficar Muito No cantinho No meio Porque Às vezes Encosta o braço E conta Sabe Então Isso é uma coisa Ruizinha Eu fiquei Uma hora De não passar Esse parkour Aqui E a média De vídeos Depois Do mês De maio Vai Ser Até Que Boazinha Eu vou tentar Postar Dois Vídeos E uma Live E se não Saia live Sai um Vídeo Sabe A live É mais Para ter uma Interação Maior Sabe A live A live Ajudou Bastante Para ter A monetização No teu Canal Então Talvez Dez De setembro Eu vou Focar em Lives Porque vai Reiniciar O tempo Eu acho Que reinicia Não Na verdade Falei Bota Vou tentar Monetizar Nesse ano Sete Sete De dez Que foi Em setembro Do dez Foi criado Meu canal Foi criado Meu canal E Meu primeiro Vídeo Foi dia Doze Sabe Eu não Postei No dia Porque Eu estava Meio que Ocupado Com alguns Negócios Sabe Daí Não consegui Daí É Problema Assim Antigo Agora Que eu Fico um Mês Em casa Da escola No canal Vou postar Bem mais Vídeo Quer mais Tempo Porque eu Perco a Tarde inteira Na escola E eu Não consigo Ficar mexendo No celular A noite Porque Minha mãe Não Deixar Chato Deixar E Também Se eu falhar Algum dia De maio É mais Por causa De descansar Um pouco Porque É chatinho Gravar Bastante Vídeo Porque Enjoa Sabe Você que Fica Falando Um monte Sabe Isso é Uma coisa Bem Difícil De acostumar Sabe Então Gente Infelizmente Não terminar O parkour Não E o vídeo Vai ficar Infelizmente Por aqui Deixa o like Se inscreve Falou Zifu E tchau